Pega a visão. Como ser pai e estudar programação. Se você é a pessoa que terceiriza o trabalho de ser pai pra mãe ou pra avó ou pra outra avó do seu filho ou da sua filha, você não é pai e esse vídeo não é pra você. Se você usa a desculpa de que você chega muito cansado em casa, e aí, ah, tô cansadinho e não consigo trocar uma fralda ou brincar com o seu filho, ou não, e as duas coisas, realmente você não é pai. Se você passa toda a responsabilidade pra outra pessoa, você não é pai. Então esse vídeo não é pra você, você pode dar um rolê em outro lugar. Se você ficou no vídeo, agora sim eu quero te passar o rolezinho legal de como eu tento fazer as coisas aí sendo pai e estudando programação, e continuar estudando, que é algo que eu gosto de fazer muito. O rolê é o seguinte, são três passos que eu quero te mostrar que me ajudam bastante. O primeiro rolê é que eu preciso de um plano que seja muito eficiente a falhas. Beleza? O que eu tô falando com isso? A mudanças. Mudanças. Mudanças o tempo todo. Então você tem que fazer um plano de estudo, onde você vai estudar um determinado horário. Isso, beleza. Mas você tem que aceitar muito rápido uma mudança, como, por exemplo, seu filho ficou doente, sua filha ficou doente, ou, por exemplo, sua esposa ficou doente, ou uma pessoa muito próxima de você que precisa dos seus cuidados ficou doente, ou qualquer outro problema que você venha a ter, que o seu foco, vamos dizer assim, a sua vontade de fazer o estudo se tornou secundária. Beleza? Naquele momento. Então você tem que aceitar isso com facilidade, pra você não gerar uma frustração dentro de você muito grande. Senão vai gerar uma frustração gigantesca dentro de você, e você não vai sentir mais vontade de voltar a estudar. Então você tem que aceitar que isso pode acontecer por um dia, por semanas, por meses. Mas você tem que voltar a estudar. Beleza? Essa é a ideia que eu quero passar pra você, que entra aí no segundo ponto, basicamente. Beleza, você tem um bom plano de estudo, você já consegue fazer o seu rolê. E aí você pode usar uma outra desculpa ainda. Eu não tenho tempo. Como assim você não tem tempo? Vamos pensar. Tem 24 horas, todo mundo tem o tempo igual. Porque você é pai e você deixou de ter tempo. Não. Não é assim que rola. Não é assim. Não é, tá ligado? É a priorização. Então você tem o mesmo tempo que todo mundo, você só tá priorizando errado. Você tá usando o seu tempo pra descanso, muitas vezes, e você deveria estar estudando. Você tá usando o seu tempo pra estudar, e você precisaria descansar. E você precisa priorizar de um jeito que seja eficiente. Então, priorizar o seu tempo na sua estratégia, na sua vontade. Lembrando que isso tem três fatores que são importantes. Se você quer ser pai, ele é o mais importante. Cuidar da sua família, e assim vai indo. Depois você tem um outro fator que é muito, muito interessante, que é o seu descanso. Beleza? Primeiro o seu descanso, e depois sim o seu estudo. O que é descanso? Não é descansar durante horas, dias. Pô, 20 minutinhos de você dar uma refrescada, tomar um café, ir na janela, olhar pra parede. Tá ligado? Olhar na janelinha. Olhar pra parede mesmo, tá ligado? Putz, só tem um parede pra olhar, mano. Vou olhar esse quadro feio aqui que eu tenho. Olha o quadro feio, não importa. Top? Você precisa de um tempo sem fazer nada, ou jogar um joguinho no celular, ou jogar um CS, mas não se aprofundar nisso, tirando a prioridade do seu estudo. Senão você vai cagar todo o rolê. Beleza? Eu já fiz isso várias vezes. De vez em quando caio nessa armadilha, mas eu volto. Lembra lá? Sobre o plano que seja eficiente a mudanças, inclusive os seus próprios erros. Tem que ser eficiente. Pô, putz, errei, vacilei. Mas peraí, peraí, eu vou voltar, eu vou voltar, hein. Eu vou voltar. Que aí eu já venho no terceiro ponto. Resiliência com a sua história. O que é resiliência com a sua história? Você tem a sua vontade, as suas necessidades, o seu rolê pra fazer. Beleza? Se você tem o seu rolê pra fazer, você tem que ser resiliente com a sua vontade, com as suas prioridades, beleza? E com o seu plano. Ser resiliente é quando você errar, você conseguir voltar pro seu plano, voltar pra execução, ou repensar ele pra ser mais eficiente. Beleza? Você tem que ser resiliente. Resiliente é realmente não desistir do rolê. Passou um mês, sei lá, não quero que isso aconteça com você, beleza? Mas o seu filho ficou doente um mês, ou sua esposa ficou doente um mês, ou o seu filho ficou doente uma semana, o outro filho ficou doente uma semana, o que acontece, né? Vai dando aquela escadinha, você tem dois filhos aí, fica um doente, por exemplo, você ficou doente, aí você ficou doente, aí sua mina ficou doente, aí seu filho, aí depois outro filho, aí você já perdeu quatro semanas, porque você ficou doente também, e depois três pessoas ficaram doentes na sua sequência. Então, você só voltou a trabalhar e fazer os rolês depois de um mês, de forma eficiente. Então, se isso acontecer, você tem que ser resiliente pra conseguir voltar no rolê. Beleza? Isso pode durar meses mesmo. Acredite. Legal? Então, eu vou pensar, passar de novo todas as visões, só pra você sacar qual que é o rolê. Primeiro, você precisa realmente ter um plano, um plano que seja eficiente em mudanças. O segundo, o segundo que não é menos importante, priorização. Você tem tempo, você só não tá priorizando. E tudo bem você não priorizar, só não tá tudo bem você usar desculpa. Ah, eu não tenho tempo. Por favor, né? Aí tem o terceiro rolê. O terceiro rolê é resiliência com a sua história. Beleza? E são três coisas que me ajudam muito no dia a dia. No dia a dia mesmo, a execução do dia a dia do rolê, isso me ajuda bastante. Espero que te ajude aí. Por favor, não é sacadinha de ah, algoritmo do YouTube, não, não quero esse rolêzinho. Beleza? Mas, se você tem alguma coisa pra compartilhar, compartilha. Beleza? Compartilha com nós aí. Não sei se eu perdi o vídeo, eu vou descobrir agora aqui, ó, que eu tenho que desbloquear, mano. E eu preciso lavar uma louça também. Mas, peraí, deixa eu ver se eu perdi o vídeo aqui, se ele travou geral, porque meu computador travou na hora aqui. Não, acho que eu não perdi, tá suave. Então é isso que eu queria te passar. Valeu, eu vou ali lavar minha louça. Vou mesmo. Falou. 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 Falou.